O primeiro concerto do As Mães Season Sounds da 3ª edição já terminou, mas ainda há muita música e muitas experiências para viver aqui no Parque de La Salette. Comigo tenho Pedro Valente e Carolina Corte Real, dois membros da Associação Agir Fora da Caixa, responsáveis por organizar esta noite que coincide com o dia mais longo do ano. Isto também significa que vai ser o melhor festival. Sim, vai ser sem dúvida um ótimo festival e acho que já está a ser. Começou em grande, tal como este dia. Acho que as pessoas estão a gostar e aliás pelos comentários que já ouvi, a primeira banda surpreende a muita gente. Se calhar não era uma banda que as pessoas estavam à espera de ser, pelo menos conseguir cativar assim tanto. Portanto acho que tem tudo para correr bem esta noite. Adivinho também que este seja um dia de muito trabalho para vocês, certo Carolina? Claro, isso é sempre, já contamos com isso, não é? Mas acho que compensa sempre e está a correr lindamente por isso. Acho que vai ser muito positivo o feedback. Eu sei que a noite ainda está no início, vocês ainda estão a receber muitas entradas, mas até ao momento estão satisfeitos com o resultado, com o número de visitantes? Sim, nós verificámos ainda um bocado que nós conseguimos ver a porcentagem de pessoas que entraram, tendo em conta da nossa bilheteira online e ainda falta bastante gente. Portanto estamos satisfeitos com isso. Até ao momento, quantas pessoas é que já aqui estão e qual é que é também a vossa previsão a nível de visitantes? É sim, eu diria que neste momento devem estar quase 300 pessoas e a nossa previsão é que conseguimos chegar às 500, pelo menos. Portanto, voltar a bater recordes? Mais ou menos, na última vez também fomos aos 500 e o objetivo é pelo menos conseguir atingir o mesmo número de pessoas. Também pergunto, Carolina, do que é que está a ser o feedback? Qual é que está a ser o feedback que estão a ter das pessoas na vossa parte também? Bem, eu acho que em termos de alcance, nós nesta edição tivemos um alcance como nunca antes. As pessoas começam a reconhecer já o Asmaish and Sound como um festival e quase como uma marca associada a um festival. E tem-nos dito que o crescimento tem sido mesmo exponencial e dão-nos os parabéns, porque acho que é ótimo. Mais do que um festival de música com os concertos, vocês criam aqui uma experiência cultural à volta. Têm aqui também uma exposição dividida em cinco partes. Isto também enriquece? É isto que torna especial o Asmaish and Sound? Sim, eu acho que faz todo o sentido, não é? Porque a arte faz sentido quando é conjugada toda junta, não é? Termos só música, ok, é ótimo. Toda a gente adora música, mas faz sentido também termos um ambiente cultural diferente e com este género de instalações. Sim, pode ser de certa forma. Podemos explorar de outra forma, de uma forma mais abrangente. Se nós ficarmos só pela música, há muitas coisas que nós deixamos de parte. Assim, tentamos, não queremos, se calhar também, tentar passar demasiadas coisas ao mesmo tempo e perder-se um bocado a mensagem, mas tentamos que tudo aquilo que cometemos seja abrangente e que tenha um propósito, uma mensagem. Pedro, na altura da entrevista nos estúdios da Asmaish FM e da Asmaish TV, falava-se em querer que esta fosse a melhor edição de sempre do Asmaish and Sound. Já é possível dizer que isto foi concretizado? Eu acho que tem tudo para ser concretizado. Uma coisa que me está a deixar contente é ver que está sempre gente a entrar, portanto, da nossa parte, acho que está tudo a correr bem. Esta também é a primeira vez que vocês organizam este festival ao ar livre, até o momento. Está a ser uma aposta ganha? Na minha opinião, sim. Eu acho que, primeiro de tudo, muita gente ficou feliz com o espaço que escolhemos. Muita gente já tinha ouvido falar do parque de eventos da La Salette, mas nunca tinham estado cá. E só o facto de saber que a gente que é de cá e a gente que vem de fora está a conhecer este espaço e está a gostar deste espaço, para mim é uma vitória. Vocês este tempo também apostaram em merchandising próprio. Como é que também está a correr esta vertente? Super bem, super bem. Temos tido até mais pedidos do que aqueles que esperávamos. E acho que associarmos também a uma causa, os fundos reverterem para os bombeiros, também tem a ver com esta causa da sustentabilidade que nós prezamos desde o início. Portanto, acho que o pessoal tem aderido imenso e gosta que estejamos associados a este tipo de coisas e de causas. Este festival tende a ser um festival mais direcionado para uma faixa etária mais jovem, mas vemos aqui também pessoas de outras faixas etárias. Isto também vos deixa satisfeito? Sem dúvida. É uma coisa que nós temos verificado já nas outras edições e que volta a acontecer. E da nossa parte, foi uma boa surpresa na primeira edição, agora já estamos habituados, mas gostamos de ver que o público mais velho continua a vir ao nosso festival. Aqui o parque de eventos do parque La Salette está a ser uma vitória para vocês? Sim, super. Eu acho que é um desafio, não é? Fazer pela primeira vez um festival no exterior. Mas, em primeiro lugar, este sítio é espetacular, é lindo. É dos sítios mais bonitos de Oliveira das Mães. E, em segundo lugar, faz todo sentido por ser verão. Apesar de não estar muito quente, acho que o pessoal adere sempre mais facilmente a um espaço no exterior. Portanto, sim. Na vossa opinião, acham que este estilo de ser um festival no exterior vai ser para repetir? Eu espero que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pronto, nós temos o nosso conceito das estações, não é? Portanto, imagino que numa próxima vez que possa ser no verão, acho que vamos arriscar. Acho que sim. Está a correr bem para isso. As portas ainda estão abertas. O serviço de shuttle também ainda está a funcionar, certo? Qual é que é o convite que vocês deixam à população, não só de Oliveira das Mães, mas em geral? O concerto solar corona está para começar, por isso venham rápido, porque isto vai ser potente. É uma noite diferente. Temos poucas cá em Oliveira, portanto, acho que é mesmo de aproveitar e divertir-se. É a melhor maneira de se celebrar a chegada do verão? Ah, completamente. Sim, acho que é mesmo isso. Eu acho que esta é a forma de começar em grande este verão, portanto, venham. As bilheteiras ainda estão abertas. Muito obrigada aos dois. As bilheteiras ainda estão abertas. O segundo concerto do Solar Corona está prestes a começar. Portanto, ainda vão ao tempo de usufruir desta noite, que se promete grande, porque hoje também é o dia maior do ano. Portanto, a Azumei TV esteve aqui no Azumei Season Sound, que arranca agora. Portanto, ainda vem a tempo. As portas estão abertas de usufruir desta noite de muita música e cultura.